Nos últimos dias, o Anda tem vindo a registrar chuva com muita intensidade e com ela surgem inúmeras consequências que todos nós conhecemos com o maior realce, a chuva que bateu a porta na madrugada desta quarta-feira. Resultado, inúmeros prejuízos humanos e materiais em vários pontos da cidade capital. É uma situação que nos apanhou de surpresa. Não estava previsto que isso acontecesse. Ocorreu porque o lixo formou uma barreira na vala existente, que é uma vala provisória, que as águas desagumam até o mar, criando uma barreira, transbordando e inundando essa residência. A fotografia mais crítica foi tirada no distrito urbano da Samba, onde aconteceu de tudo. 157 casas inundadas nas zonas da Camuchiba e Corimba, o deslizamento do morro da Samba, que causou horas de engarrafamento e, como é de hábito, o lixo também deu o ar da sua graça. Olha, verificou-se isto, não podemos esconder, que todas as zonas de drenagem, as sarjetas, as passagens hidráulicas, estavam totalmente entupidas de lixo. Houve muito lixo que veio das zonas mais altas, falando concretamente do distrito da Ingombote e do distrito da Maianga, que trouxeram muito lixo, punaram ou obstruíram as sarjetas e os coletores e as passagens hidráulicas, que originou que as vias ficassem intransitáveis, tanto as vias principais como as vias secundárias. O distrito urbano do Rangel, este, dispensou algumas palavras por parte do vice-governador de Luanda para a área técnica, porque a sua imagem continua a merecer muita atenção. O distrito do Rangel é uma situação mais crítica, porque está em curso o grande trabalho de macro-drenagem da região do distrito do Rangel. Quando esta vala estiver totalmente executada, aí sim o Rangel vai poder drenar. O município de Viana, este, também não foi poupado, já que todas as vias da Vila e Luanda-Suns são introditas por causa das obras que estão em curso há mais de três meses. Quanto ao tipo de execução de obras e o tempo que estamos a fazer, elas levam algum tempo, e elas já começaram há algum tempo, só que estão a apanhar também esse período chuvoso. O que nós, a nível do governo da província, vamos, junto dos órgãos que estão a fazer a intervenção desses trabalhos, pedir uma maior celeridade aos trabalhos, de formas que o que está a ser executado traga benefícios à população de Viana. No município de Belas, cerca de 65 famílias na zona do Bonde de Chapéu foram afetadas, 15 famílias na Sapu estão ao relento, casenga com várias ruas inundadas e entre outros pontos. A reunião, comandada pelo governador da província de Luanda, juntou todos os órgãos responsáveis por vários setores da cidade-capital para se encontrar uma solução face ao atual quadro que Luanda apresenta.